Hoje nós estamos aqui na casa da Fabiana para falar a respeito do crime que tirou a vida do irmão dela. Uma família unida, quatro irmãos, entre eles o Fábio. E esse homem, trabalhador de 35 anos, estava no posto de combustíveis, onde ele era frentista, em abril de 2021, quando foi vítima de um assassinato. O autor desse crime, de acordo com a polícia civil, o próprio filho, na época com 18 anos. Ele teria encomendado a morte do pai por 6 mil reais. A ideia, de acordo com o que foi apresentado pela investigação, seria com que ele tivesse acesso ao valor de um ágio de uma casa que o pai tinha vendido, uma época ali de 35 mil reais. O pai comprou uma casa de 20 mil reais no interior, em uma outra cidade na região sudoeste do estado. E os outros 15 guardam na conta. Só que além desse valor, ele acreditava que o pai poderia, se tivesse ali algum acidente de trabalho, algo que envolvesse ali o seu serviço no posto de combustíveis, um seguro de vida, que seria no valor de 100 mil reais. Só que, na verdade, a vítima não tinha esse seguro de vida. A família agora espera o júri que vai acontecer e que haja a condenação desse filho, que hoje está com 22 anos, não é isso? 22 anos. A gente espera que tenha justiça, porque foi um caso monstruoso que aconteceu. E a nossa família quer muito que ele seja julgado e que ele pague todos os que estavam envolvidos, os réus, todos os que estavam envolvidos, porque meu irmão não merecia, ninguém merecia, da forma brutal que ele foi assassinado. E, assim, premeditaram tudo, planejaram tudo e, assim, destruíram não só a vida dele, da nossa família também. E o que a gente espera é que as pessoas que vão julgar isso aí, que estiverem vendo, é que elas vejam direitinho, coloquem, assim, um olhar, assim, bem sincero, bem... Para ver que o que aconteceu foi uma coisa, assim, não foi uma fatalidade, foi uma monstruosidade. Então, nossa família, que é muito justiça, porque meu irmão era um cara, um homem trabalhador, honesto, digno. Ele levantava às sete horas, seis horas da manhã para estar trabalhando, virava à noite trabalhando e sempre querendo dar o melhor para a família dele, né? A suposta família, né? Entre aspas. Então, assim, pessoas que planejaram, que tentaram tudo e, assim, meu irmão era uma pessoa, assim, uma pessoa maravilhosa. E, assim, conta para a gente o que a gente se questiona, né? Nenhum crime, gente, tem justificativa nessa vida. Mas o que a gente se questiona, além dessa questão do dinheiro, que seria a principal motivação, de acordo com o que foi apresentado pela polícia, o seu irmão, a gente até mesmo acompanha algumas fotos aqui, ó, que as irmãs, né, separaram aqui de momentos felizes. E qual seria o problema, além nessa relação de pai e filho? Eles tinham alguma desavença, algo referente que poderia ter causado tanto ódio, assim, ou até mesmo aguçado a ambição desse filho para poder conseguir planejar tudo isso, como foi investigado pela polícia? Não, eu acredito que não, porque, assim, eu não presenciei nada. Assim, se houve alguma coisa, eu não sei mesmo, assim, meu irmão era uma pessoa, assim, da nossa convivência, então, assim, era uma pessoa, né, uma pessoa boa. Então, assim, não tinha passagem, não tinha nada, era uma pessoa, assim, do bem. Então, assim, só trabalhava, a vida dele era trabalhar, tentar dar o melhor para o filho dele, pagar a faculdade para o filho dele e tentar dar uma vida digna para a família dele. Tudo comemoração, né, ele era bem caseiro, pelo que a gente percebe, sempre gostava de estar com a família. É, uma pessoa, assim, extrovertida, fazia com qualquer um dar risada. A gente sorria muito com ele, então, assim, mexe muito, porque ele era muito querido. A gente tinha uma convivência com ele, às vezes, não via direto, mas a gente se falava, a gente tinha uma convivência muito boa com ele. Uma pessoa, assim, que tinha muita fé em Deus, generosa, me ajudou muito. Me ajudou muito quando eu precisei. É difícil relembrar disso, né? E quando, no dia do crime que aconteceu essa situação, eles explicaram para você como que aconteceu? Como que aconteceu? A polícia chegou a explicar a dinâmica do crime? Eles simularam um assalto? Como é que foi? Eles chegaram no posto, né? Quantos? Eram dois, duas pessoas. Então, assim, eles chegaram e já chegaram atirando nele, né? Tem as imagens também. E, assim, já chegaram atirando nele. Então, assim, é uma crueldade, uma monstruosidade, assim, sem tamanho, né? Esperar isso de um filho, ninguém espera isso, principalmente um filho, né? Agora, o pedido de vocês é que a justiça seja feita, que haja a condenação, então, do Juan, então, né? Que é o filho do seu irmão, né? Do Fábio. Isso, a gente pede a Deus, primeiramente, né? E para que Deus olhe, porque o advogado de todos os advogados é Deus. Então, a gente pede para que Deus abençoe, que toque no coração dessas pessoas, para que elas vejam a crueldade de todo esse fato que aconteceu com o meu irmão, que foi uma monstruosidade e que ele seja julgado.